Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mundo das Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu agradeço só por você clicar e entrar nesse vídeo, então se você gostou dos assuntos que são abordados neste canal já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão e se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa o seu like para que o YouTube entenda como conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Bom gente, vamos para casa fazer o fechamento de ganhos, tem o momento do abraço Enquanto isso, vocês vão acompanhando no vídeo de hoje Eu trabalhei na cidade de Mogi, fui para Suzano, voltei e fiz só Uber hoje, nada de R$99, trabalhei só com a Uber e não tem promoção nenhuma, o resultado tudo em corridas Porém, temos também o bônus de indicação Hoje também entrou o bônus de indicação de R$500 da R$99 Então vamos atualizar aí esse bônus de indicação da R$99 também e ver quem foi que completou as viagens Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta! Fala pessoal, uma ótima tarde a todos! Hoje é domingão, dia 20 de dezembro de 2020 Vamos partir para mais uma jornada de trabalho Neste período da tarde, agora são exatamente 15 horas e 12 minutos Acabei de ligar o aplicativo da Uber E já estou com um ponto set de dinâmica, como vocês podem ver aí no aplicativo Então vamos para o nosso primeiro passageiro Vamos tentar trabalhar só com a Uber hoje Vamos de Uber e depois eu ligo o R$99, se for o caso Beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento do nosso dia de trabalho Vamos lá aqui em Mogi das Cruzes com mais de 30 graus Está aí, mega calor aqui Beleza? Daqui a pouco a gente volta! Bom gente, voltamos! Agora são exatamente 17 horas e 20 minutos Realizei uma corrida agora aqui em Suzano Então, para quem não sabe Quando você sai da sua região Quando toca uma viagem longa Já toca lá escrito destino extra Isso significa que quando você finalizar a sua viagem Você terá um destino extra Para você retornar para a sua cidade Se for o caso, né? Se você colocar em selecionar destino Ele vai pedir para você destino Por exemplo, aqui ó Estação Mogi das Cruzes Olha lá Três destinos restantes Aí você define o destino Eu vou definir aqui e vamos ver Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente, voltamos! Agora são 20 horas e 10 minutos Vamos fazer uma parcial de ganhos aqui na nossa noite de trabalho de domingo Então vamos lá! Hoje só estou de Uber Então abrindo aí o aplicativo da Uber Eu realizei até agora 10 viagens Estou com ganho de 141 reais e 60 centavos Estou online a partir das 15h10 até as 19h55 Que foi o horário que eu terminei a última corrida Vai dar 4 horas e 55 Vamos arredondar para 5 horas já Então vai dar uma média de 28 reais e 32 centavos de ganhos A noite está boa, está tocando bem Mas o diferencial para manter essa média aí de alta É as corridas longas, né? Porque dinâmica mesmo, só algumas Mas vamos dar continuidade até o final da noite E tentar conseguir um bom resultado aí Porque hoje não tem bônus das corridas Mas sem problemas Vamos para cima E a gente consegue um bom resultado Beleza? Daqui a pouco a gente volta em algum momento É isso aí, vamos lá Bom, gente, voltamos Agora são 1h02 da madrugada Vamos fazer o nosso fechamento de ganhos do dia de hoje Domingão, aqui na cidade de Mogi das Cruzes E Suzano também, né? Então vamos lá Abrindo aí o aplicativo da Uber Eu realizei 23 viagens E dei um total de ganhos de 281 reais e 4 centavos Agora já aproveitando esse número de ganhos Vamos ver o nosso rendimento de ganhos por hora Eu fiquei online a partir das 15h10 até a meia-noite e meia Dando assim 9h20 online Que vai dar uma média de 30 reais e 12 centavos Agora se nós pegarmos o ganho de 281,04 E dividirmos por 23 viagens Vai dar um ticket médio de 12 reais e 21 centavos de ganhos por corrida Depois a gente fala sobre esses números Agora vamos para o custo Eu rodei com o carro 222,8 km Com autonomia de 10,8 km por litro de combustível Gerando assim um consumo de 20 litros, 629 Eu paguei 4,39 reais por litro na gasolina Gerou um custo então de 90 reais e 56 centavos Subtraindo esse custo do ganho Vai sobrar um líquido de 190 reais e 48 centavos Esse foi o ganho líquido de hoje Só lembrando que esse fechamento é um fechamento de ganhos Portanto eu só retiro o custo diário que é o custo de combustível Sabemos que temos outros custos também com Manutenção para quem trabalha com carro próprio E locação para quem trabalha com carro alugado Entre outros custos que são pertinentes ao nosso trabalho com os aplicativos Esses demais custos devem ser descontados Tudo no final do mês Para obtermos o resultado de líquido real Agora só falando sobre os números de hoje Nós vemos que o consumo do combustível foi muito bom pelo carro Um carro 1.6 automático fez 10.8 na cidade Isso se deve ao dia Um dia de domingo não peguei trânsito nenhum Fiz corridas mais longas dentro da cidade mesmo Eu atravessei várias vezes a cidade Pegando várias vezes o perimetral, avenidas E também eu fui para Suzano Então fiz bastante corridas longas Que favoreceu a característica da corrida Isso ajuda muito E referente aos números de rendimento por hora Deu mais de 30 reais por hora Facilmente eu poderia chegar aos 300 reais Porém estavam caindo muitas corridas longe do embarque Então acabei optando por parar E fiz apenas 9 horas e 20 de trabalho Mas dava tranquilamente aí Ainda mais que a cidade está com dinâmica Mas eu achei já por melhor encerrar Ainda mais por ser domingo também Já é uma virada de domingo para segunda Então eu resolvi parar Já me dei por satisfeito Agora um fato negativo É realmente o custo do combustível Se a gente for ver Pelo fato do combustível ser muito caro Acaba sobrando pouco De 280 Sobrou só 190 Praticamente 100 reais Só de combustível Então com esse custo Eu tinha que ter feito pelo menos 300 reais Mas não tenho que reclamar não Tá bom Importante a gente chegar em casa Com saúde Com segurança E com muita alegria Para finalizar esse vídeo Agora falando um fato curioso Que eu tive no dia De hoje Eu recebi uma viagem E quando eu cheguei no local O moço falou assim Dá para ir o mais rápido possível Logo eu percebi que Era mãe e filha E elas estavam indo para o UPA Eu levei elas lá no UPA do rodeio E a mãe estava passando mal Ela não estava se sentindo bem E eu acabei indo mais rápido mesmo O correto é você chamar a ambulância Até porque Se a pessoa não está se sentindo bem Por outro lado Também tem a questão do tempo Às vezes demora muito a ambulância Tem esse fator também Eu já vivenciei situações Dentro da minha família Que realmente A não chegada de um socorro rápido Ocasionou no falecimento E depois eu conto essa história para vocês Eu vou ficar só na história de hoje Então a mãe estava passando mal E a filha estava animando Falando assim Mãe Não dorme Não dorme Fica acordado Fica acordado Aí eu até falei para a moça Deixa as anelas bem abertas Para entrar bastante ventilação O carro estava tudo aberto E aí no meio do caminho Não é que a mãe desmaia Aí eu fiquei muito preocupado Até eu fiquei assim Fiquei nervoso Eu fiquei com pressa de ir rápido Teve uma hora que eu acelerei tanto Que eu acelerei tanto Que na avenida mesmo Eu passei um carro Que não estava muito rápido E eu acelerei e passei ele Num local que não podia passar Porque linha contínua Você não pode passar E era ali na Ricciere Para quem conhece ali O bairro de César Não dá para ficar fazendo outra passagem Aí peguei a avenida Antes de chegar no UPA Também é uma avenidona E também fui que fui 100 por hora ali Porque tinha que chegar rápido Porque a mãe tinha desmaiado E eu fiquei com medo De ela ir a óbito Dentro do meu carro Imagina Eu não sei o que aconteceu Fiz oração para ela E pedi para que Deus iluminasse o caminho dela E que seja da vontade dele Mas imagina Imagina como que eu ia ficar Imagina como Eu não ia ter clima Para continuar trabalhando Mas eu senti que poderia E deveria Então eu acabei Continuando o meu trabalho Mas foi uma situação Muito tensa Muito tensa Aquele momento A filha começou a chorar Começou a entrar em desespero Porque a mãe desmaiou Rapidamente já cheguei Coloquei Encostei o carro Já fui lá correndo Na recepção Aí eles chamaram lá Foram as enfermeiras lá E tiraram ela do carro Mas que situação Foi um apuro Espero que tenha dado Tudo certo lá Então esse foi O fato que aconteceu No dia de hoje Fora isso Não tive problema Com passageiros Eu vim de dois dias Muito tensos Com vários e vários Problemas com passageiros E coincidência Eu não Só trabalhei com a 99 Nesses dois dias E hoje Eu trabalhei só com a Uber Não tive nenhuma chateação Foi tudo tranquilo Na santa paz Graças a Deus E no final da noite Eu coloquei só o cartão E trabalhei tranquilo Beleza? Essa foi a minha jornada Do trabalho E pra finalizar Uma fofoquinha Bem curtinha Eu fui solicitado Numa viagem Aí eu fui pegar Era uma mulher Ela sozinha E aí ela deixou a filha lá Na rua A filha tava lá na rua E aí ela falou assim Pra filha Ô filha Não é pra sair Pra rua não Fica na calçada Mas calçada é o que? É dentro de casa Por acaso? Aí ela foi embora Aí eu levei ela lá Pra um barzinho Ela foi se divertir Deixou a criança onde? Na rua gente Pelo amor de Deus E falou ainda Pra ficar em casa Não é pra sair pra rua Não sai pra rua Fica na calçada Então a calçada Virou casa Então né? Lá no caso né? É isso aí gente Esse foi o meu dia De trabalho É isso aí Bom gente Agora vamos ver Quem ganhou O bônus de indicação Desse domingo Eu vou abrir aqui Já virou aqui Mas vamos pegar Domingo Entrou os 500 reais De indicação E esse 150 É do Corre ganho Vamos entrar aqui Então quem ganhou O bônus Foi o Sérgio Antônio Marcos Então Sérgio Se você está vendo Esse vídeo Já aproveita E manda O seu e-mail Pega lá O e-mail Na descrição Do vídeo E manda Os seus dados Bancários E também O seu CPF Pra eu poder Fazer a transferência Da metade Desse bônus Pra você E só não esqueça De enviar também O print né? Do seu perfil Mostrando que você É novo no aplicativo E também A quantidade De corridas Que você realizou Nesse perfil Ele já consta Essas informações Então tem mais pessoas Aqui se cadastrando Aí a gente vê lá Duas pessoas se cadastrando Que tem 4 dias Para ser aprovado E aqui embaixo Vocês podem ver Inspirou Porque ele não teve O cadastro finalizado E não foi aprovado Então ele pode Tentar de novo Mas tem aqui embaixo Por exemplo Seu amigo Não completou As corridas Necessárias A tempo Ou seja Ele já foi aprovado Mas não fez As corridas Nesse caso O bônus Não vai entrar Mesmo que ele venha Fazer as corridas Depois Porque o prazo Já passou Então esse foi O ganhador Da 99 Agora Vamos Para a Uber Vamos entrar Em ganhos Ó Na Uber É 100 viagens Depois de ser aprovado Tem que completar 100 viagens Para poder ganhar Até 300 Mas tem locais Que é 400 Né Eles colocaram 300 Mas tem locais Que é 400 Ó E tem mais gente Entrando Hoje já está 7.050 Tem mais gente Sendo aprovada Então Então vamos lá Esse que está Em verdinho Já foi aprovado Pronto para dirigir Que está de verdinho Aqui ó Alan Carlos Fez 28 Fez 28 corridas Aprovado André De Londrina Fez 18 viagens Rafael Aprovado Lucas dos Santos Do Rio 26 viagens Anderson 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 Carlos Aprovado Pablo Medeiros Aprovado Nelson Júnior Fez 64 viagens Já São José Alexandre 59 viagens Já fez Quem mais Acabou Esses foram Que eu ganhei E aqui Embaixo Os reprovados Então Esse foi Atualização De ganhos De bônus E dos status De quem está Se cadastrando E quem já Foi aprovado Também Se você está Assistindo esse vídeo E ficou na dúvida Como participar Dessa campanha Eu vou deixar um vídeo Na descrição Desse vídeo Ou no comentário Fixo Que vai te direcionar Para um vídeo Onde eu explico Como você pode Participar Dessa parceria Com o Uber Do Japa Que está Dividindo aí O seu bônus Beleza E agora Chegou O momento Para finalizar O vídeo É o momento Dos abraços E o abraço De hoje Vai para Carlos Antônio Para você Carlos Um grande abraço Esse foi O abraço De hoje Muito obrigado Por você escrever No comentário E pedir o seu abraço Que Deus possa abençoar E iluminar sempre A sua vida A sua família Dando muita saúde Muita prosperidade Muita força No seu dia a dia De trabalho Nas suas atividades Também Beleza E aproveitando Quero mandar um abraço Para todos os meus inscritos Que estão aí todos os dias No canal Acompanhando o meu conteúdo O meu trabalho Dando seu like Seu feedback As suas ideias Isso ajuda muito O canal a crescer Fico muito agradecido Por vocês Que Deus possa A gente não é nada A gente não é nada A gente precisa muito da saúde Porque com a saúde A gente trabalha A gente corre atrás A gente luta A gente erra A gente corrige Mas a gente pode viver Então se você tem saúde Aproveita 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 Agradece A casa Um ótimo descanso Aproveita Aproveita Esse momento Com a família Estamos iniciando Uma nova semana E temos que ir para a luta E se você já está na rua Está na luta Está no trabalho Que você tem muitas viagens Abençoadas E possa levar um grande resultado Para a sua casa Com muita saúde E também Com muita segurança Sempre Tá bom gente Um grande abraço Fiquem com Deus Excelentes viagens E grandes a todos E até o próximo vídeo